Outra coisa curiosa que aconteceu essa semana, é que o Dead Island 2 foi adiantado em uma semana. O jogo está pronto e finalmente depois... É porque ele virou gold, né? Eu acho que a primeira vez que ele apareceu foi em 2014. 2014. É isso mesmo? 2014. 9 anos. Eu juro que eu acho que eles fizeram isso de meme. Porque depois desse jogo adiar tanto e sumir tanto, eles falaram, ó, vocês não esperavam por essa. Agora a gente vai adiantar ele. Eu acho que dá um fôlegozinho positivo pro jogo, né? O jogo ser adiantado. Esse jogo, Mika, ele tá num estado que ninguém espera muito dele. De verdade. Então, mas é isso mesmo. O 1 foi meio flopado. Assim, é um jogo divertido e tal, mas a expectativa tava lá em cima. Aí veio o Dying Light, que é a mesma fórmula, só que melhor. Muito melhor. O parkour é melhor, né? Tem parkour. E aí eu acho que o Dead Island, a cobiça pelo jogo, acabou. Ninguém espera. É bizarro, porque eu costumo dizer, o Dying Light, ele é o Dead Island feito do jeito certo. Sim. Que é do mesmo estúdio, inclusive, da Techland. Agora mudou o estúdio. Né? Quem tá fazendo agora é a Sumo, que mudou completamente o estúdio do... O Dying Light. O Dead Island. Ah, o Dying Light. O Dying Light é a Techland, é o mesmo estúdio. É, então, esse dois é um novo. É outro estúdio, entendeu? Então, outra galera, realmente é o que você falou, o interesse diminuiu bastante. Mas eu acho que... Eu quero ver. Eu também, claro, claro. Esse é um que poderia entrar no Game Pass aí, né? Ele vai lançar quando, esse? Vai lançar em abril. Abril. Agora adiantar em uma semana. Tem a data exatinha aí, ó. Deixa eu pegar aqui. Ah, tem essa daí que você vai falar depois, né? Agora fora. A gente tem essa notícia aí na... Quanto, Monda? 21 de abril. 21 de abril vai ter. É, eu joguei esse... O 1 com o meu amigo, zerei. Sempre falo isso aqui. Foi divertido jogar e zerar com o meu amigo. Mas não é um jogão. Não. Não, não. Galera, quase 4 mil likes, hein? Deixa o like aí. E aí